Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A primeira imagem do buraco negro no centro da Via Láctea. Astrônomos divulgam primeira representação visual do buraco negro sagitário a asterisco, localizado a 27 mil anos-luz da Terra. Trabalho envolveu mais de 300 cientistas e uma rede mundial de radiotelescópios, ponto um time internacional de astrônomos divulgou nesta quinta-feira, 12.05. A primeira imagem do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, conhecido como sagitário asterisco, SGR asterisco. A imagem foi obtida a partir de uma rede de oito radiotelescópios espalhados pelo mundo, incluindo o ALMA, no Chile. Os astrônomos já suspeitavam da presença do SGR asterisco pela existência de estrelas em órbita de algo invisível, compacto e muito massivo no centro da Via Láctea. Durante décadas, sabíamos de um objeto compacto que está no coração de nossa galáxia, e é quatro milhões de vezes mais massivo que o nosso Sol. Disse a astronoma Sarah Issaon, da Universidade de Harvard, em uma coletiva de imprensa em Garchim, na Alemanha. Hoje, neste exato momento, temos evidências concretas de que este objeto é um buraco negro, acrescentou. A imagem é a primeira representação visual direta da presença desse objeto, que é invisível a olho nu. Embora esteja dentro da Via Láctea, galáxia na qual fica o nosso Sistema Solar, o buraco negro está localizado a cerca de 27 mil anos-luz da Terra. Em comparação, o Sol está a pouco mais de oito minutos-luz da Terra. Segundo a imagem de um buraco negro, o trabalho envolveu mais de 300 cientistas no consórcio Event Horizon Telescope, EHT, que em abril de 2019 já havia revelado a primeira imagem de um buraco negro, o M87 asterisco, situado no centro da galáxia Messier 87. O EHT pode ver três milhões de vezes mais nítido que o olho humano, explicou o cientista alemão Thomas Christian 1, do Instituto Max Planck de Radioastronomia. A foto divulgada nesta quinta, assim como a de 2019, não é do buraco negro em si, uma vez que é ele invisível, com forças gravitacionais tão extremas que não deixam nada escapar, nem mesmo a luz. O que se vê, é a sua sombra rodeada por uma estrutura anelar brilhante formada por gás, explica um comunicado do Observatório Europeu do Sul, que opera o radiotelescópio ALMA. Esta nova imagem captura a luz que se curva, sob a enorme força da gravidade do buraco negro, diz o texto. A imagem foi obtida depois de os dados recolhidos das observações feitas em 2017, terem sido processados e analisados durante cinco anos com o auxílio de supercomputadores. Buracos negros semelhantes apesar de os buracos negros SGR asterisco e M87 asterisco serem muito parecidos, o do centro da Via Láctea é cerca de mil vezes menor e menos massivo do que o da galáxia Messier 87. Em ambos os casos, o gás circundante move-se à mesma velocidade, quase a velocidade da luz. No entanto, o gás leva entre dias e semanas para orbitar o M87 asterisco, e apenas minutos, para completar uma volta em torno do SGR asterisco, tornando o brilho e o padrão do gás muito variáveis. Para capturar a imagem, o EHT observou SGR asterisco por várias noites por muitas horas seguidas. O mesmo processo usado para produzir a primeira imagem de um buraco negro em 2019. Apesar de estar mais perto da Terra, ainda era difícil capturar a imagem. O brilho e o padrão do gás ao redor de SGR asterisco mudavam rapidamente à medida que a equipe o observava. Era um pouco como tentar tirar uma foto nítida de um filhote correndo rapidamente atrás de seu rabo, brincou o cientista do EHT Shikanshan, da Universidade do Arizona. Lê, Lusa, Papa, AFP, AP, veja também mais FGTS tem dois saques de R$ 1.000 esta semana. Esta quarta, 11, e sábado, 14. Veja quem recebe.